José Gama está em silêncio, eu queria começar por ti para o tema de hoje, hoje vamos falar sobre o salário versus custo de vida em Angola, numa fase em que estamos a começar o ano, as perspectivas para termos um ano melhor, mas as previsões indicam para um ano bastante complicado, para um país em que o salário mais baixo está estimado em 31 mil quanzas, eu queria, antes de mergulhar para a realidade angolana, qual é a realidade sul-africana, qual é o salário médio na África do Sul, se consegue viver com alguma dignidade com salário mínimo sul-africano? Bom, o que posso dizer é que Angola, ainda recentemente o jornal Expansão, apresentou um artigo em setembro passado a dizer que Angola tem o quarto pior salário mínimo da região da SADEC, daqui da nossa região, e quando se está a avaliar o custo de vida de um país, como é o caso de Angola, geralmente olha-se para a renda da população, os preços dos bens e serviços e o estilo de vida dos habitantes, no fundo procura-se observar a capacidade que a pessoa tem de usar o seu próprio salário, e em Angola se temos um salário mínimo de 30 mil kwanzas, as pessoas têm custos básicos, por exemplo, a saúde, por exemplo, uma pessoa que ganha 30 mil, não consegue, por exemplo, desfrutar de um hotel, um hotel, temos hotel turismo, hotel alvalade, e uma diária fica cerca de 50 mil kwanzas. Não, Gama, nesses hotéis, a diária deve estar acima de 100 mil kwanzas, o hotel turismo é dos mais caros, por exemplo, é um dos mais caros. Então, com isto e fazendo uma comparação, vê-se que os angolanos, depois com a desvalorização da moeda e com um salário de 30 mil, vê-se que o angolano perdeu o poder de compra, perdeu a oportunidade de ter um estilo de vida aceitável, e com isso a vida fica mais cara. No caso da África do Sul, a África do Sul, não lembro concretamente qual é o salário mínimo, mas eles têm um salário que, já é que o próprio sul-africano tem a saúde gratuita nos hospitais públicos, e os hospitais públicos têm um bom atendimento, são muito bons, como podem ser comparados com as clínicas privadas. A única diferença é que no hospital público é por marcação, marcação antecipada, demora-se muito para ser atendido, e a pessoa às vezes quer uma coisa imediata e vai logo no privado que é mais personalizado. A pessoa vai hoje, é atendido pelo seu médico, amanhã vai buscar os resultados, ou depois da manhã, é o teu próprio médico, já no estado encontra o médico que ali está. O sul-africano consegue viver com o seu salário, porque sim, consegue, porque ele tem o mínimo, consegue, e também o sul-africano, podemos dizer assim, se nós compararmos o país, também está com uma taxa de desemprego muito alta, semelhante da Angola. Angola tem 30 milhões de habitantes, com cerca de 60% da população, não, 30% da população no desemprego, e não defer muito da África do Sul, que tem cerca de 58 milhões de habitantes, e também com quase a mesma taxa de desemprego. E isto tem sido um desafio para a África do Sul, cobrir, fazer cobertura, e para ver se possa ter uma taxa de desemprego assim razoável, porque isso depois está a trazer problemas sociais como desemprego. E o aumento da delinquência. Exatamente, o aumento da delinquência. Também é uma outra coisa que os populares têm, que é aqueles chamados subsídios de desemprego. Não é muito... A África do Sul tem subsídio de desemprego, Gama? Tem, tem sim, sobretudo para as mulheres, aquelas mães que têm... É uma espécie do nosso cuenda aqui? Eu acho que é diferente ao cuenda. O cuenda é uma coisa... É mesmo subsídio de desemprego, é extensivo para todos, que não têm emprego formal. O cuenda parece mais uma espécie de doação, uma coisa irregular, não é uma coisa assim programada, não é uma política a longo prazo. O subsídio de desemprego é algo a longo prazo, que depois vai se reajustando. O cuenda não. O cuenda é... Estamos nas eleições, conforme aconteceu, as pessoas foram distribuindo os dinheiros, nem o próprio popular sabe o propósito daquilo, ele recebe, pensa que é uma oferta que o governo está a dar e depois é algo que é distribuído em certas localidades onde o governo sente que deve acudir às pessoas. Já o que temos na África do Sul é de norte a sul, é uma política nacional. Nacional, de apoiar quem não tem emprego formal. Põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.